O amor de Deus Seus braços estão abertos Pra ensinar Que ainda é tempo de crescer E recomeçar O amor de Deus Transforma toda dor Em lições de bondade De fé e amor Misericordioso ao Senhor Ao Senhor Santo Pontoso Deus Limpa Os pecados meus Justo Sem igual Eu sou teu Eu Eu O amor de Deus O amor de Deus Senhor Senhor Santo O amor de Deus Todo Todo o céu Se enche de louvor Quando Quando Jesus Salva Salva um pecador O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu O amor de Deus Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Obrigado.